Boa tarde senhores, cês tão bom por carro comedor de queijo master, eu mineirinho da MG Dias, cumprimento senhores com a santa parte de Deus, bicho, primeiramente eu quero agradecer a vocês, os comedores de queijo, os caras que são os masters do canal do Mineirinho, vocês são os cara masters, vocês são os top da galáxia, por quê? Porque foi vocês que fizeram a live ontem, eu era simplesmente um mero participante, a live de vocês foi top, 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 eu fiquei muito feliz com a repercussão, com o sucesso que ela fez, eu não esperava tanto, me surpreendi positivamente, quero agradecer vocês, o carinho, que Deus abençoe vocês, e agora eu quero agradecer a loja do mecânico pela atenção que eles me deram, pelo carinho que eles me trataram, a educação, os caras são top, eu recomendo a loja do mecânico, tratamento lá é ó, dedão pra cima, mas vamos ao que interessa aqui agora, que Deus abençoe a vida de vocês, vamos ao que interessa. Galera, o seguinte, o cliente relatou pra mim que esse câmbio, esse aqui é um ZF, tá? O Cristo vai lavar as peças lá, ó, se vocês observarem, é um câmbio novo, tem pouco tempo que foi feito, quebrou aqui ó, bicho, a carcaça do câmbio, ó, tá quebrado, ó, a carcaça do câmbio, aonde, aqui ali ó, ali é onde trabalha o prisioneiro, cara, quebrou, aonde trabalha o prisioneiro, Maria, o que que acontece? É um câmbio ZF aplicado no NL10, cara, vamos ver qual o ZF que é, a 1.16 é 130, é o mesmo da Brejeira, tá vendo? É um 130, o Paulista desmontou ele, o Paulista desmontou ele, tá vendo? Ali eu já vi que tem um quebrado ali, bem aqui na carcaça, o que que acontece? O cliente falou pra mim que na caixa alta ele engatava as marchas tudo, e na caixa baixa ele engatava e não andava, veja bem a situação, ó, esquentou bastante, bastante, cara, bastante, ó, chegou azul lá, ó, isso aqui, ó, galera, o pessoal chama de anel de aço, realmente, é um anel de aço do sincronizado, é isso aqui, ó, é essa parte aqui, ó, qual que é a função dele? A função dele, é, com o atrito entre o sincronizado e esse anel de aço, é fazer o sincronismo pra que a marcha encaixe, ó, esse aqui, ó, já não tem atrito, ó, vocês tão vendo aí, ó, ele não tem atrito, ó, nenhum, 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 ó, veja bem esse aqui, com esse sincronizado aqui, ó, ó, já tem atrito, esse aqui o sincronizado nem mexe, ó, não tem atrito nenhum, então esse aqui é caixão e vela preta pra ele, esse conjunto, esse outro aqui também, certo? O que que aconteceu nesse câmbio? Na minha opinião, pelo que eu desmontei, ó, pelo que o Christian desmontou e foi me passando o que tava estragado, é um câmbio com pouco tempo revisado e deu problema aqui, ó, ó, esse eixo trabalha nessa engrenagem aqui, ó, tá vendo que foi fundindo? Fundiu a engrenagem no eixo, automaticamente gerou o calor excessivo que foi danificando as peças e essa engrenagem aqui, ó, parece ser uma engrenagem nova, marcou todos os dentes internos dela, ó, todos os dentes internos. O que que acontece? Na minha opinião, o rapaz deu, não sei, na minha opinião, houve um excesso de precarga, certo? Houve um excesso de precarga, deixou esse conjunto que é apertado por essa porca preso demais, aí faz isso aqui, ó, que, ó, tem até rebarba aqui, ó, tá até áspero. Então, é aplicado no NL10, igual aquele que tá ali fora, ali, que tá mexendo na bomba do hidráulico. Então, o que que acontece? Esse câmbio nós vamos passar pro cliente a lista, ver o que que dá pra fazer com a carcaça, ver se o cliente aprova, ele aprovando, a gente monta e pau na máquina. Olha o estrago que fez, ó. Por isso que engatava as marchas na caixa baixa, mas não saía do lugar, ó, tudo quebrado, aí rodava, ó. Isso aqui é marca de rodar, tá vendo? É marca de rodar, ó, certo? Esse aqui é o que engata a ré, tá? A ré, lembrando pra vocês, a ré é seca. E esse aqui é o rolamento que trabalha aqui, ó. Esse rolamento que trabalha aqui, ó. Aqui, ó, é a engrenagem que faz, ó, aqui é o ex-piloto, a engrenagem constante, certo? O ex-piloto dela, não tem nenhum... O ex-piloto tá aqui, ó. Aqui, ó, o ex-piloto é novinho, tá vendo? Vocês veem, é novinho, ó. O ex-piloto. Esse ex-piloto aqui faz a simples e o lá de cá faz a reduzida, que esse câmbio não tem overdrive, tá? Ele não tem overdrive. Então, a rotação que passa daqui, da embreagem pro câmbio, é um por um praticamente. A gente costuma dizer um por um. Então, o ex-piloto, aquela, essa marcha aqui, ó, essa engrenagem aqui, ó, é que faz a quarta e a constante. Um lado faz a quarta e no outro lado faz a constante da simples. Aqui engata a marcha e lá não engata... E lá... Aqui engata a reduzida e lá engata a simples, certo? Então, aqui reduz e ali fica simples, certo? E a de cá... Essa daqui faz outra marcha, faz a quarta, esse lado. E essa aqui, a terceira, tá? Essa faz a terceira. Então, esse conjunto ficou apertado e empurrou a terceira contra o encosto do eixo. Foi o que aconteceu. Então, agora vamos ver o que que acontece. Vamos passar o orçamento pro cliente, vamos lavar. Vou tá ligando pra ele agora. Ele vai vir, lembrando, não foi eu que tirei esse câmbio da estrada. Esse câmbio foi tirado e trago desmontado pra mim, pra mim poder revisar ele. Aí agora eu vou revisar ele. Vou tá instalando ele no lugar. E... Ver, né? Instalar não. Quem vai instalar vai ser quem tirou. Vamos tá montando e ver o que que a gente faz com essa carcaça, bicho. Se dá pra soldar, se não dá pra soldar. Se vai ter que trocar a carcaça. Se tiver que trocar essa carcaça aqui, já não compensa arrumar mais o câmbio. Aí é dar ela a barra de troca e pegar outro câmbio. Infelizmente, galera, na situação que aparentemente não tá boa. Aqui é a seletora, tá? Aqui é a seletora. Aqui é que faz caixa alta e caixa baixa, certo? Quando tá engatado, a seletora tá pra um lado é alta, pro outro é baixa, tá? Por que que ela faz caixa alta e caixa baixa? Essas engrenagens aqui, ó, pessoal, ó. Essas engrenagens, ela que... Multiplica a força saída por lá. Entendeu? Tipo assim, ela gera uma força final ali maior do que a força que entra aqui, tá? Então essa aqui, ó. É tipo como se fosse um cubo redutor, essa seletora. E ali dentro, ali, ó, aonde tá vendo aquele dourado ali, é os garfos. É os garfos que sai desse eixo aqui, que engata, que faz o engate dela. Conforme o ar entra no copo aqui, empurra o embo e faz o engate. E agora vamos ver o cliente autorizando e faz um tutorial dela, monta, mostra pra vocês. E é isso aí, galera. Vamos resolver mais problemas, que hoje o dia tá tenso. Que Deus abençoe a vida de vocês e tudo possa naquilo que fortalece. Até pra vocês. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto